Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma pergunta que foi levantada por diversos de vocês inscritos relacionada ao vídeo anterior, em que nós conhecemos quais são as perspectivas históricas sobre Jesus ter sido casado ou não. E muitos levantaram então a seguinte questão. No segundo capítulo do Evangelho de João, quando Jesus foi informado sobre a falta de vinho nas núpcias de Caná, sabendo que os noivos judeus são os responsáveis pela organização da festa, não seria correto concluir que, neste caso, o noivo era o próprio Jesus ali nas bodas de Caná? E a resposta para esta pergunta é não. Esta ideia está errada tanto de uma perspectiva tradicional judaica, assim como também se nós examinarmos atentamente o texto do próprio Evangelho de João. Além de, em nenhum momento, o texto mencionar que as bodas de Caná eram as bodas de Jesus, nós vemos que, ali no verso 2, Jesus e seus discípulos foram convidados para a festa. E seria muito estranho que Jesus fosse convidado para a sua própria festa de casamento. Isto simplesmente não faria nenhum sentido. Além disto, um outro detalhe também muito importante é que, desde os tempos antigos, apesar de o casamento de fato ser de responsabilidade última dos noivos no judaísmo, existem diversas outras pessoas que são escolhidas pelos noivos para ficarem responsáveis por organizar a festa de casamento. E em muitas famílias judaicas que não eram abastadas, então famílias judaicas mais humildes, estas pessoas eram geralmente familiares próximos. Logo, como a narrativa também menciona no primeiro verso, que a mãe de Jesus, Maria, estava em Caná, antes mesmo de informar que Jesus e seus discípulos foram convidados para a festa de casamento. Ali no verso 2, isto poderia indicar que Maria era uma parente próxima, que estava simplesmente ajudando os noivos nos preparos da festa de casamento. E não haveria, de fato, qualquer problema, neste caso, em Maria ter o conhecimento da falta de vinho na festa e ter comentado isto com Jesus. É algo perfeitamente plausível se nós observarmos o texto, e também é plausível de uma perspectiva histórica e tradicional judaica. E ainda um outro detalhe importante do texto é que ele nos informa no verso 12 que, ao final dos festejos, Jesus, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos desceram a Cafarnaum, sem mencionar qualquer suposta esposa de Jesus. Com isto, nós podemos concluir que as bodas de Caná em nenhum momento indica que elas eram as bodas do próprio Jesus de Nazaré. O mais provável é que seria uma referência a algum parente próximo de Jesus ou, mais especificamente, de sua mãe, Maria. No vídeo anterior, alguns também comentaram que o texto de João poderia ter sido alterado pela Igreja Católica e que no Conselho de Nicea, os Evangelhos e outros textos que mencionam o casamento de Jesus com Maria Madalena foram removidos do Novo Testamento por Constantino. E esta ideia está simplesmente completamente errada. Não existe nenhuma evidência histórica que nos informa que Constantino alterou o Novo Testamento ou ainda que o Conselho de Nicea foi o responsável por desenvolver o cânon do Novo Testamento. Os cristãos proto-católicos já rejeitavam tanto o Evangelho de Filipe como o de Maria Madalena muitas décadas antes, até mesmo de Constantino nascer. Com efeito, esta ideia não passa de uma teoria da conspiração que normalmente é divulgada em muito pelas redes sociais inclusive aqui no Youtube, mas que são teorias que são elaboradas por pessoas que não conhecem a história do cristianismo primitivo. Com isto, eu espero ter esclarecido a mais algumas pequenas dúvidas relacionadas a este interessante tema se Jesus foi casado ou não, mas se ainda restaram dúvidas vocês poderão escrever seus comentários logo aqui abaixo do vídeo no Youtube. E também para aqueles que gostaram de mais este vídeo não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver cada vez mais e também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no Youtube eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores do canal através da plataforma do Apois para que eu possa então levar o conhecimento a muitas e muitas outras pessoas. Eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este vídeo e nos vemos muito em breve em mais um estudo aqui do canal. Apois 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 Apois